Esse é meu brilho Uma pausa para a saúde Gente carioca se preocupa com você, telespectador O dente tem que ser bem cuidado Doutor Atanúbia Brandão Esse é meu brilho Ter medo de dentista nós todos temos Ir ao dentista nem sempre nós queremos ir Mas... Doutor Atanúbia Brandão É qualquer coisa diferente de qualquer cirurgião dentista Por isso que eu estou aqui, bem pertinho da rua do Catete Olha quem está chegando aqui É a própria, minha querida Atanúbia Brandão Oi, tudo bem, Resc? Que bom te rever, né? Bom dia, Atanúbia Nós temos um medo de o dentista Por que esse medo? Olha, existe até uma pesquisa da UFRJ Que fala sobre isso Porque existe uma história em cima do medo Antigamente não existia anestesia Os tratamentos não eram delicados Não tinham os instrumentais próprios Hoje a gente está conseguindo acabar com essa história do medo Porque hoje a gente tem tudo que faz para a pessoa não se ter medo Anestesia, xilocaína Os instrumentais são fininhos, afiados Não provoca nenhuma dor E a criança? Como é que você atrai uma criança para o teu consultório? A criança, a gente tem uma área muito boa Que é a área especializada em odonto-pediatria Isso a gente faz todo um ambiente A gente coloca brinquedos A própria cadeira do consultório é pequenininha Tem desenho de animais E a criança, a gente não faz uma intervenção odontológica de imediato A gente primeiro conversa Faz todo um trabalho psicológico E a criança cria confiança Hoje você vê que tem muitas crianças que não tem mais medo A minha geração, sua geração As gerações mais antigas Elas tinham pavor de dentista por conta disso Se segurava, amarrava a criança na cadeira Hoje não se pode fazer mais isso A humanidade está muito doente Os dentes estão ficando cada vez piores Pela alimentação Por exemplo, implante é uma coisa nova Você é a favor do implante? Sou O implante hoje você faz em 20 minutos O implante é uma coisa muito boa Quando ele dá certo e o osso integra É uma das saídas que a gente fica muito satisfeita A gente tem vários pacientes que ficam muito felizes com o implante E no caso você falou uma coisa interessante A humanidade está muito doente A cária dentária é uma doença pandêmica Ela abrange o mundo todo As tribos africanas, a Beverly Hills Ela é uma das poucas doenças pandêmicas E outra coisa O Brasil tem uma estatística que é o sexto país do mundo dos dentados E por conta disso Nós temos profissionais Que é considerado o terceiro país do mundo no avanço Tanto da exportação, como do trabalho odontológico Como dos trabalhos em si Das pesquisas em si A gente está muito bem nesse sentido Para fazer uma compensação dessas perdas que a gente tem Histórica Da perda histórica que temos Eu vou falar com eles mesmos Que estão nos assistindo agora O mundo todo nos assiste através do Gente Carioca Eu tive uma dor de cabeça muito forte Por isso eu vim parar aqui, você sabe disso Então procurei todas as modalidades da medicina E não dei nada E faltou só o dentista Que a gente deixa por último Um dente pode causar tudo? Causar tudo Existe uma coisa interessante Nós temos algumas circulações sanguíneas Então as veias Elas passam sangue venoso Que é o sangue vinho Mas as veias do corpo humano Ela tem válvula Se por acaso houver uma volta Tampa Mas as veias já face Não tem válvula Então a infecção dentária pode provocar queda de cabelo Eu tive um paciente há muitos anos atrás Quer dizer, ele já chegou para mim com um olho cego Por causa da infecção dentária Então como as veias já face Não tem válvula O sangue joga a distância Olho, ouvido, garganta Inclusive o coração Então é necessário que a gente tenha um certo cuidado com isso Até um pequeno exame de sangue Mostra quando a gente tem uma infecção E as vezes é no dente No seu caso Foi o caso do dente A gente debelou o problema E você ficou bom na dor de cabeça Agora, quanto tempo você acha que demora? Por exemplo, a restauração completa A dentadura ainda existe isso? Existe As dentaduras existem Mais para a parte superior Mas as dentaduras hoje estão sendo superadas Pelas que a gente chama de protocolo A gente coloca alguns implantes Não precisa ser todos os implantes Um superior até 6 implantes Um inferior 4 Coloca uma dentadura fixa E fica excelente Agora, quando a pessoa não tem nada O que vem fazer no consultório? Uma geral e a limpeza, não é isso? Uma geral e a limpeza Verificar se não tem Tem outra coisa Às vezes a gente vê os dentes todos bonitinhos E não tem problema nenhum Mas, por exemplo, tem uma paciente Ela até estava aqui hoje de manhã Ela é ex-modela Ela é muito linda Ela tem uma panorâmica Que é uma radiografia Dos dentes todos E não aparentava nada Ela viajou Quando ela desceu na Holanda O roxo enxou E ela voltou para mim imediato Eu fiz a comparação da radiografia Que ela tinha anterior Com a atual E aí, quando a gente verificou Ela estava com a lesão em dois dentes Que não aparecia na radiografia anterior Doutora Tanúbia Nome, idade, endereço CEP Abafou o caso, né? O endereço é Rua do Catete 204 Sala 201 Os telefones É 2225 2109 Tem um WhatsApp também É 969018589 É isso aí Tratar dos dentes Não é um bicho de sete cabeças A gente tem medo A gente foi ensinado assim Mas vamos acabar com esse medo Dente é muito importante Proteger esse dente É muito importante Profilaxia do dente É muito importante A prevenção É muito importante Fernando Resca Para o Gente Carioca E uma peça premiada Do autor Gualdino Calisto Engraçada? Sarcástica? Diretamente do Clube Sib Clube Israelita Brasileiro Cida Moraes Fez uma matéria Inédita É isso aí É meu bicho